Galerinha, ei! Agradecendo a força, o apoio de todos aí. Vi muitas mensagens hoje. A repercussão foi grande. E só queria fazer um adendo. Falei com o presidente Júlio Casares. Pra ser justo, como sempre fui na minha vida. Não era ele na época. E bati um papo legal com ele aqui. Ele foi super atencioso. Eu acho que os problemas que o São Paulo estão vivendo hoje não tenho nada a ver com isso. Eu só fiz um desabafo na época. Mas eu estou sendo justo. E vi que muita gente está batendo também. Falando a falta de respeito. Mas isso foi nos Legends. E não era ele. Até nenhum momento eu questionei. Falei sobre ele na entrevista. Mas eu vi que todo mundo está falando dele. Então só falando e justificando. Beleza? Deus abençoe a todos. Um abraço.